Tá chegando a cidade do amor, tá chegando o meu corroso! É essa parte que me emociona, gente! Vem contigo, inocentes! Chega brincando bateria! Alô, minha cidade do amor! A luta continua, meu povo! Vamos lá! É essa parte que me emociona, gente! Perigo fascinante, vem chegando pelo nino! Cabra, macho, viajante, guarda pra correr, corre pra guardar! Um litro de entender, um lote de cajar, um muito parabéns! É pouco para o bando, insano, na vida cigano, a Moringa tá regando! Cabra, macho, viajante, guarda pra guardar! Um litro de entender, um lote de cajar, um muito parabéns! É pouco para o bando, insano, na vida cigano, a Moringa tá regando! Vem comigo! Vem comigo! Dizem que escutam a beira do rio, o trote dos cascos e o corte dos fios! Mistério nativo, esconde o tesouro, folha da serpente, a paixão infinita! Um brinco de acola, vigente de ouro, pra joia, Maria bonita! Pra joia, Maria bonita! Dantes de vinho, adorçam o chique-chique! E a volante, reclama pra mim ser chique! Chaleira que cai, o vinho se vai, fica a luz do lampeão! E a história, independente, cruzada pelo sertão! E sim, imagina que é! Não, é, não, é, não, é! 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 Olha o beijão Cantando meu corpo E o bocinho de fomeiro Perfume a beca, uma beca porcelana Toda condição humana Com o braço do motor E no sertão E no sertão Malabares dos espinhos O que mata Abre o beijão O que mata Abre o beijão Busca o beijão Abre o beijão Bada pra correr Bola e pra aguardar Um litro de deitê Um monte de caixás Um burro para Deus É pouco para o bando Insano Na vida secando A bolinha carregando Bada pra correr Bola e pra aguardar Um monte de deitê O luz do paradê Insano, na vida cigano Amor fica carregando Dizem, dizem que escutam a beira do rio O trote dos cascos e o bote dos frios Mistério nativo, esconde o tesouro Olhado a serpente, a paixão infinita Um brinco de acola e gente de ouro Pra joia, Maria bonita Pra joia, Maria bonita Cante de vinho, a dança no xixi E a bola de verão Deu a nossa festa de serpente De aleira a guitarra, o filho se faz Vida, amor, amor, amor A história não vira, amor Muitas a sabora, foi luta a morte Cante minha comunidade Se for com a bandeira Não tira, não tira Cante de vinho, a dança no xixi Que é um dó Tá no cangote Tá no cangote Cante de vinho, a dança no xixi E se me derrubar, eu canto Cante de vinho, a dança no xixi Não é que for com a bandeira Não tira a boca Cante de vinho, a dança no xixi Essa parte que me emociona Cante de vinho, a dança no xixi Cante de vinho, a dança no xixi Cante de vinho, a dança no xixi